Trouxe de 36 aí, com 112 As mundial de olho aí, show show 700 e pouca as 12 aí rapaziada Sucesso Se inscreva no canal . 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 Solta o balão um pouquinho, solta o foco, solta o foco o balão Solta o foco Trava o balão, trava o balão Vai ligar, fica um pouquinho Ô Cacá, segura o céu Arroz, você vai soltar o céu Ele volta, ele volta Ô Cacá, puxa o balão Ó, a última mesma pegada que eu pego essa na fila Olha o tamanho da Ramião, olha lá Vamos soltar o balão, depois você comemora, caralho Tá saindo, tá cá, Jay Ô, peraí, sai o balão Só para o céu, só para o céu Ô Cacá, segura o Jace ou segura Arroz, só para o céu Aqui tá solto, vai em cima do ombro, Jay Pegar um pouquinho, deixa o balão Ô Cacá, puxa o Jace Vai, Jay Tá bom, caralho Não, Cacá, você não, é só o Jace Cacá, também, vai aí Pode liberar Ô, cabelo É o Jace, é o Jace É o cabelo também Vai, cabelo Cabelo, Jace, puxa o balão Vai para trás Você tem que trazer o balão para vocês Puxa, cadê? Volta, volta, volta Puxa o balão, Jay Tem que puxar mais Pode puxar Mais, cabelo Pode puxar, meu Vai, vai, vai Esperi o fardo aí, ó Para que chegamos nós todos Não, não dá, não dá mais tempo Dá tempo, põe o Durex, viu? Não, não, não Puxa aí, puxa aí, cabelo A passagem acende Falou, já tinha ido Libera ele, devagar, aí Libera, amor, não, cacá Libera Liberando, devagar Vai, caralho Libera, amor, não Vai, não, vai Vai, não, vai Vai, não, dá com essa estrela aqui Vai, não, vai Vai, não, vai Vai, não, vai Mano, fica esperto na hora que acender Rapaziada, devagar Puxa, vamos Puxa aí, caralho Puxa aí, caralho Puxa aí, caralho Ação, acende, mano Ação, acende Fogo, fogo Ação, acende Segura Desceu, apaga, apaga Desceu, desceu Não apaga, não apaga Não apaga, não apaga Apaga, apaga Puxa, não apaga Puxa Não apaga Eu falei, porra Saiu, porra Saiu, porra Quem foi? Caralho Cê fodeu, caralho Tá no alto Corta 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 Vai, 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 já cortei Lá, lá, lá Alô tá aqui Alguém aqui, alguém aqui Chama pra cima Para, solta, solta Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não apaga É só o segredo Caralho Esse tipo é segurança vai solta Porra Oi t cê Valeu foi Aí, ó, saiu Valeu, o putz Valeu, mas . . . . . Parabéns! Vai, caramba! Ai, caramba! É nóis! Vai só que for com sangue, né? Não retirei! Segura a porra! Caralho! 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 Show, hein, rapaziada? E a uns 36 deles, vai, vai. Ah, o bagulho aí, ó, caralho, aí, ó. O bagulho tá no alto aí. 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 Vai, bovinha! Show, galera! É isso aí, ó! Valeu! Pião de 36 aí, ó! Os barba!